Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Mais uma vez aí, bem-vindos ao canal Vitor Hugo, onde a gente sempre fala sobre carros, né? E que carro no vídeo de hoje, né pessoal? Muito legal, eu tô bem ansioso pra andar, cara. Primeira vez que eu vou dirigir um Marea e ainda mais um 5 cilindro turbo, né cara? E ainda mais um belíssimo carro como esse, né? Nós, antes de começar a mostrar o carro, filmar, nós andar com ele, vamos fazer pequenas apresentações. Nós estamos aqui na cidade de Rio Grande, tá? Rio Grande do Sul. Esse aqui é o Marea turbo, né? 2.0, né? Motor 5 cilindros, 2.0, 20 válvulas, turbo, ano no 1999, do meu amigo Jonathan Schmidt. Tá aqui ali, ó. Jota, obrigado, obrigado. É, obrigado pela gentileza, cara, encender o carro pra gravação, velho. Eu e o Jonathan, velho, a gente se conhece, ó, há muito tempo, cara. É, dos primórdios aí do Omega Club, né? De agora em diante, vamos filmar aqui, vamos mostrar o carro, dar uma volta com ele pra você se ligar, como esse carro é muito legal. Tá aí, pessoal, o nosso Mareaão. Olha só que legal, né? Esse lugar, ó. Estamos aqui na beira da Lagoa dos Patos, pessoal, em Rio Grande. Lá a gente vê a Ilha dos Marinheiros e lá, aquele pedaço de, 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 de faixa de texas, vê lá no finalzinho, é São José do Norte, né? E esse pedaço, essa abertura aqui, é onde a Lagoa dos Patos vai em direção a Porto Alegre, né? Se você olhar no mapa aí, você vai, você vai entender. Então, e olha que legal, né, pessoal, o visual aqui do carro, achei bem, bem bacana. Bela, eu achei legal, vou até lá dar uma olhada, é muito bonito esse preto, se eu não me engano, vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, tem etiquetinha da cor, ó, negro vulcano. Bonito, né? A gente já pode aproveitar e dar uma olhada no porta-malo, ó, é só bem acabadinho, né, ó. Todas as laterais, embaixo aqui, ó, tudo encapitadinho, disqueteira pra seis discos, né? Nessa época aí, na 99, era comum, né, os carros ter, os carros mais top, né? Era comum usar a disqueteira. Essas rodas, Jota, que ela tem, são originais da Maréia Turbo 99, né? Sim, originais deles. Muito, muito bonitas, né? Agora você vê a borda das rodas, ó, tá impecável, né? Quando a roda é muito reformada, geralmente essa borda aí desaparece, né? Embleminha mítico aqui, né? Bem mítico, 2.0, 20 válvulas turbo. Olha que legal o carro original, sem película, né? É um, fica um charme. E aí, a frente da Maréia, galera, sempre foi o auge do design desse carro, na minha opinião, né? Olha só como essa frente é invocada, né? Os paralamas, eles são mais largos, né? Dá aquela sensação assim, mais viril de músculo do carro, né? Bem legal. E essas saídas de ar no capô aqui é pra acabar, né? Parece que é carro do mal mesmo, o negócio tem potência embaixo do capô, né? A gente já vê aqui de cara os injetores, né? Os lavadores de faróis e muito bonito esse farol da Maré, né? Farol baixo aqui com projetor e a alta aqui com refletor, dá um conjunto muito bonito no farol, né? Máscara negra e vamos dar uma olhada no interior desse carro, começando aqui pelo banco traseiro. Que legal, né, cara? Você vê um carro 99, a gente já tem hoje 99, vamos fazer uma conta 2019, 20 anos, 2023, então tem 24 anos de uso e você ainda tem carro com esse nível de cuidado, né? É muito legal ver que o carro é um sobrevivente, né, meu? Ó, os bancos de couro, todos bem em dia, ó, forração do teto, impecável também, né? Muito bonito. E aí vamos fazer a volta aqui e dar uma olhada no cockpit. Muito bonito esse volante, ó, a empunhadura, né? Toda em couro, aqui couro perfurado. Os comandos de som no volante, manopla aqui também em couro, câmbio manual, cinco marchas, né? E os comandos do ar-condicionado e tal. Aqui o aparelho de som, né? Então tem a entrada para o CD aqui e ele controla a disqueteira lá no porta-malas também, né? E esse painel, galera, olha só, marcando até 8.000 RPM, né? E, cara, eu tô muito ansioso para escutar o ronco desses cinco cilindros, velho. O maré é muito top nessa parte, né? Aqui a gente veio para a parte onde a gente mais gosta, né? Que é a casa de máquinas aqui da bichona. Bom, como vocês já estão vendo, né, pessoal? 20 válvulas turbos, ele é um motor cinco cilindros em linha, tá? E a mágica desses motores cinco cilindros, né? Por exemplo, você pega um quatro cilindros, né? O motor sobe dois, 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 né? Você pega um seis cilindros, ele sobe dois aqui, dois nas extremidades, dois no meio, tá? E esse aqui não, é cada cilindro individual. Então, cada cilindro chega no PMS, se eu não me engano, a cada setenta e poucos graus, pessoal. Não quero falar bobagem, tá? Mas dá para... é só dividir 360 por cinco, e aí cada cilindro chega no topo na sua vez, né? Ele tem um... é um ronco assim, galera, um dos mais bonitos que tem, né? Aí comando acionado com correia dentada, cabeçota e multiválvulas, né? Quatro válvulas por cilindro, aí cinco cilindros totalizam as vinte válvulas. E o nosso turbo, né? A gente não consegue ver ele, até que a carcaça fria do turbo a gente consegue enxergar aqui, tá vendo? Então, aqui a gente tem o turbo, aqui atrás o coletor de admissão, e esse motor aqui, pessoal... Bom, esse carro aqui na sua época, lá no final da década de noventa, ele era o carro mais rápido do Brasil, né? Se eu não me engano, ele atingia zero a cem quilômetros por hora na casa de 7.9, se eu não me engano, era menos de oito segundos, tá? E a velocidade máxima declarada pelas revistas, pela fábrica na época, passava de 220, acho que era 223 quilômetros por hora, né? Então, você pega um carro com 182 cavalos a 6.000 RPM, então é um motor que gira razoavelmente bem. Acho que em torno de 27 quilos de torque, tá? Um bom torque também. Se você pegar o 4.1, né, pessoal, que é um motor que tem uma litragem mais do que o dobro dessa aqui, ele tem 29 quilos de torque, né? Então, aqui tem um torque de parrodão também, graças ao turbo, logicamente. E aí, um carro que pesa 1.300 quilos, então você tem um motor turbo de 182 cavalos, 27 quilos de torque, numa carroceria, sedã de 1.300 quilos, câmbio manual, cinco marchas, cara, é a receita do sucesso, né? Então, o carro era muito legal. E, de certa forma, né, como o tempo foi gentil com a maré, né? Porque ela passou por aquela fase onde pessoas que não conheciam o carro, não sabiam manter o carro, criaram esse ditado popular que o carro é bomba, que o carro é ruim. Mas, pessoal, vamos falar entre nós, né? A gente que gosta de lasanha, gosta de ômega, de jeta, de maréia, de qualquer carro legal, todo carro velho vai ter problemas, né? Então, vai tudo muito do cuidado do dono. E esse aqui é um bom exemplo de que, como um carro bem cuidado, ele sobrevive aí, ó, 24 anos em ótimo estado. E é por isso que eu digo, pessoal, que o tempo foi generoso com esse carro, né? Se vocês forem pesquisar atualmente, qualquer maréia, principalmente os cinco cilindros com câmbio manual, como é esse aqui, é o turbo, então nem se fala, né, pessoal? Olhem o valor, como esses carros inflacionaram de preço. Por quê, pessoal? Porque os carros modernos hoje estão muito chatos, né? E aí, você pegar um carro desse aqui, cinco cilindrão, turbo, câmbio manual, um carro bonito, teto solar. Galera, tem algumas especificidades na manutenção? Sim, você tem que ter um bom mecânico que tenha ferramentas para saber sincronizar a correia de comando, o sensor de fase, sabe? Mas qualquer carro é assim, você tem que ter um mecânico que saiba trabalhar com ele. Então, você pegar um carro desse aqui em bom estado hoje, o valor dele subiu lá para cima, né? Então, não tem mais esse negócio, nossa, que maréia não vale nada, é desvalorizado, né? Quem ainda fala isso hoje em dia está totalmente por fora do mercado de carro antigo, de carro neocolacionável, de carro clássico e de carro legal como é esse aqui, né? Então, nossa, é por isso que eu estou muito faciado em poder ter a oportunidade de gravar um maréia turbo, que é um carro tão icônico com esse aqui, um arquirrival do ômega 4.1, né? Que é o carro que, inclusive, eu sonho desde pequeno e me fez, inclusive, abrir o canal no YouTube. E agora, vamos ver se rola aquela voltinha, né? E, pessoal, nessa hora do vídeo aqui, antes de nós ir para a hora boa, aqueles recadinhos iniciais, tá? Se você gosta desse conteúdo falando sobre carro, deixa o like aqui no vídeo, não custa nada para você e para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube é uma baita mão, tá? O YouTube sugere esses vídeos falando de carro para a galera que nem a gente, sim, que gosta de carro, entendeu? Então, ajuda bastante, dá o like aí, se inscreve no canal para receber novos vídeos sempre falando sobre carro, beleza? E lembra também no nosso Instagram, vitor.ugo.royer e o grupo lá no Facebook, que é o grupo canal Vitor Hugo, vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou deixar também na descrição do vídeo o canal do meu amigo Jonathan Schmidt, que ele também tem um canal, ele começou mais recente e ele está postando os vídeos de alguns carros que ele tem e tal, carros como esse aqui, como os outros carros de uso que ele tem, né? Questão de consumo, manutenção, é legal. Então, se inscreve no canal dele lá também, comenta lá que entrou no canal do Jonathan através desse vídeo aqui do canal Vitor Hugo que vai ser bem legal, beleza? Então, vamos lá, vamos embora, bora dar uma volta na maré aí. Vamos dar partida na maréona, pessoal, vamos ver como é que é o negócio aqui. Aí, ó, na lentinha aqui dentro, como um bom carro dessa época, bem isoladinho, não faz muito barulho. Eu não sei se no áudio da captação da câmera vai sair, pessoal, mas assim, ó, essa pisadinha eu já senti a maldade do Ronco do cinco cilindros. Nossa! Muito legal, pessoal. Vamos ver andando agora, vamos lá. Pessoal, botei o Jonathan pro banco de trás, sacanagem, né? O dono do carro no banco de trás, fazer o quê, né? É os parceiros que o cara tem, né? Mas, galera, vamos lá. Vamos começar a filmar aqui. Primeira coisa que eu achei bem legal, o bar, ar-condicionado, né, velho? O carro 99, com o ar gelando demais, assim, muito bom. Só reduzir aqui a velocidade pra tentar não atrapalhar o áudio do vídeo. É um funcionamento, marcha lenta, um doce, o carro é muito confortável. Trambulador aqui do câmbio. O Fiat não tem uma boa tradição, assim, no modo geral, de ter uns trambuladores bons. Mas, cara, bem acertadinho, tá? Muito bom. Marcha ré, entra facílimo, tá? Bem, ponto positivo. Freio em cima, embreagem levezinha. A direção até que é bem direta, tá? Achei bem legal. Já é um carro voltado pra ter uma experiência legal da direção mesmo. Então, vamos sair aqui. Vamos arrancar. Andando de modo civil, por enquanto. Jota, se tiver alguma lombada, alguma coisa, eu vou me empolgar. Tu me avisa? Tranquilo. Não, não, aqui não tem. Acho que vai ter lá na frente do porto, só. É, aí eu vou dar uma pequena acelerada na segunda. Nossa! Nossa Senhora, cara! Galera, o que que eu vou dizer assim, ó. Ela tem bem a característica, tá? Dos carros turbo dessa época. Porque andando assim, ó, mil RPM, dois mil, o carro é manso, um carro aspirado normal, tá? Você não sente nada demais, tá? E aí, quando você, por exemplo, aqui, ó, dois mil RPM, 30 por hora, aí eu piso no fundo, ó. Agora o turbo entrou, velho. Viu? Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, ela até quis dar uma dançadinha. Porque eu não tava segurando o volante, né? Vocês repararam? Nossa, cara, é muito legal assim. Tu vê, né, é o carro original, cara. Não é fuçadão, nada. Por isso que, hoje em dia, quem fala mal desse carro aqui, galera, o cara só não sabe o que tá falando. É um carro muito divertido. Tipo, o ômega tem bastante torque, o motor que anda também, só que ele não dá essa patada do turbo, sabe? Isso aqui é a hora que entra assim, viu? O cara vai contra o banco, né? Muito legal mesmo. Então, vou passar aqui na lombada. Ver como é que ela é de suspensão. Bem suave, ela tá com a suspensão original, né, Jota? Sim, sim, tudo original. Rebaixada, né? Nossa, ela cresce, ela cresce muito, muito rápido, cara. Tem que até se cuidar com a velocidade aqui, ó. Entendeu? Uma pequena pisadinha de segundo, 80 por hora, cara. Muito rápido. Esse avião, pegar um pedacinho de estrada aqui. Vou dar uma puxadinha, só pra você ter uma ideia. Segundinha. Ó, entrou o turbo, ó. Fui tira, velho. Terceira. Nossa, cara, ela sobe muito rápido, velho. Deveu, dia de segunda, terceira, passa 130. Ó, 100 por hora, quinta marcha, 2,5 RPM. Ela tem um escapezinho com o último silenciador esportivo, mas o rompo é muito legal, cara. Aqui dentro, digamos assim, aqui dentro é silencioso quando alivia o pé. E a hora que você estica, eu não sei se vocês vão conseguir pegar na câmera, porque o motor turbo, pessoal, naturalmente, ele é um pouquinho mais agafado, porque a caixa quente do turbo, logo depois da saída de escape do cabeçote, né, ela bloqueia os gases ali, então ela é um motor mais silencioso. Mas aqui dentro da cabine a gente consegue escutar a sinfonia do turbo 5, ó. Quarta. Terceira. Deixa ela cair um pouco. Segunda. Outra coisa legal, pessoal, que eu já notei, o carro tem uma caixa de direção bem ágil, tá? Isso até me lembra, de certa forma, o Civic. Vocês vão reparar aqui, ó. Olha só, um pouquinho que eu viro o volante, ela aponta bem. Isso é uma coisa bem legal. A empunhadura do volante é bem legal. Os bancos são bem confortáveis. Claro, cara, nesse caso, não são os bancos do Volkswagen, né? Ele é um banco bem macio pra conforto, ele só não prende tanto como, por exemplo, o Gerta, que a Volkswagen prendia, ou como o banco é caro do Gol prende, né? Ele é mais pra conforto, mas muito, muito macio o banco. Pra proposta esportiva do carro, o banco podia ter umas abas laterais mais proeminentes, né? Mas como esse carro também era usado como um carro de uso, de viagens, então eles fizeram o banco mais confortável. E, cara, esse carro deve ser muito legal numa viagem longa. Eu tava aqui conversando com o Jonathan, que ele costuma fazer umas viagens aqui de Rio Grande pra Santa Catarina, e esse carro andando de boa, como a gente tá andando aqui, 100 por hora, 110, é um carro que chega a fazer 12, 13 km por litro de consumo, né? Então, olha que legal, né? Se transporta em Pá 99, quando esse carro era novo. Essa pegada de potência que tem, cara, 182 cavalos, essa puxada que o carro dava, e ainda assim ser um carro confortável, silencioso, muito econômico pela potência que ele tem, nossa, cara, o carro é maravilhoso. É só você ter um mecânico, uma oficina, que tenha experiência com o carro, cara, de fazer as trocas, as manutenções, a troca de óleo, usar um óleo bom, trocar com frequência, fazer a troca da correia de comando, que a única coisa que pode pegar nesse motor é isso, entendeu? Eu sei que no começo, né? Logo quando a Fiat começou a vender esse carro, eles erraram na questão do manual, né? Nas trocas de óleo, as primeiras maréias indicavam a troca de óleo a cada 20 mil quilômetros, né? E foi aí que eles fizeram a má fama do carro, né? A própria Fiat estragou a fama do carro, porque daí muitos motores começaram a dar burra, dar problema, né? E aí logo depois eles se atentaram, mudaram isso aí. Mas é sim um motor resistente, pessoal. Alguns motores dão problema hoje, porque o carro naturalmente vai ficando velho, o pessoal não troca óleo, não troca a correia e vai se incomodando, né? E aí não é um motor de um carro popular para retificar, né? Aí vai ser caro, logicamente. Mas já é a segunda maré que tu tem, né? Não, não, a terceira. Terceira maré. Todas elas cinco cilindros, né? Cinco cilindros, 2.0, 2.4 e 2.0 turbo. É, não teve que mexer no motor nenhuma vez, né? Não tive. Pois é. Então, assim, é questão do cara comprar um carro bem cuidado, com histórico, manutenção, não tem mercado, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo, assim como eu me diverti. Cara, me diverti igual eu dirigindo aqui, senão vou na hora, né, cara? Mas espero que vocês tenham visto como é divertido dirigir esse carro aqui. Agradecer mais uma vez ao amigo Jonathan Schmidt por propiciar esse momento, né? A gentileza de ceder o carro pra gente filmar, pra gente andar. Então, muito legal, cara. Como é legal essa questão aqui da gente ter o canal aqui no YouTube e conhecer vários amigos e filmar os carros e ter oportunidade de dirigir tantos carros diferentes, assim, cara. E olha, a maré é um dos mais legais, assim, dos últimos tempos, porque não tinha tido essa experiência com essa cinco cilindros turbo, né? É muito legal. Muito legal, cara. Isso aí. Então, a bora da maré se despediu de mais um vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilha o vídeo aí e lembra do nosso Instagram, vitor.ugo.co.br e o nosso grupo lá no Facebook. Beleza, pessoal? Até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu! E aí 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 E aí